Queridos irmãos, quero de antemão agradecer a Deus por esta oportunidade, saudá-los com a paz do Senhor e agradecer ao nosso pastor presidente por essa oportunidade de estarmos aqui no culto no ar adorando a Jesus. Vamos continuar glorificando o nome dele, dizendo que somos dependentes e exclusivamente dependentes de Cristo. Amém? Amém. 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 Reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dar vida para o meu coração? Eu sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. O que é meu guarda fiel, proclame meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, o meu ar, o meu maior amor a você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração. Eu reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dar vida ao meu coração? Eu sou carente, sou dependente de quem? De Ti, Senhor. Eu sou dependente de Ti, Senhor. De Ti, Senhor. Amém.